Para essa mágica nós iremos utilizar 1, 2, 3, 4, 5 cartas que eu já havia separado antes de começarmos a mágica Mas além dessas 5 cartas nós iremos utilizar de mais uma carta que seria a escolha do espectador Então digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui, certo? Por que não? Pediria para que ele memorizasse a carta e não esquecesse para me ajudar na mágica de hoje E com ela virada a face para baixo eu vou simplesmente devolvê-la novamente para o meio do baralho, certo? Então nós iremos utilizar 5 cartas e essa carta que foi selecionada, a carta do espectador, nós iremos utilizar só lá no final Então é importante que o espectador não esqueça da carta dele, senão vai dar errado a mágica, né? É importante que ele decore a carta dele e não esqueça Mas agora sim eu posso mostrar as cartas que eu tinha selecionado Que no caso aqui foram 5 cartas, mostrando para vocês que foi 1, ice de espadas, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5, certo? Então está na ordem, ice, 2, 3, 4, 5 do naipe de espadas Como vocês viram as cartas estão em ordem, então por uma questão de lógica as cartas nunca sairão dessa ordem Como por exemplo, se eu pego a primeira carta aqui do baralho que é um ice de espadas e coloco ele na segunda posição Agora ficaria 1, 2 e o ice embaixo, mas eles não gostam de ficar separados, fora de ordem Então com o estral de dedos a carta volta novamente para o topo do baralho Ficou confuso? Vou fazer mais uma vez Agora utilizando o 2, certo? Eu vou pegar o 2 e virar do fase para baixo Eu vou simplesmente colocar Aqui embaixo de todas as cartas E com apenas um estral de dedos ele novamente sobe para o topo do baralho Meio louco, né? Eles gostam de ficar em ordem, eles não gostam de sair da ordem Aqui ó, mais uma vez, colocar aqui embaixo E com o estral de dedos novamente subiu para o topo do baralho Meio confuso, mas eu acho que vocês vão entender isso agora Então agora aqui na minha mão eu tenho um 3, um 4 e um 5 Todos os naipe de espadas como vocês já sabem Eu vou pegar o 3 e vou colocar entre o 4 e o 5 Mas eu não vou colocar simplesmente virado o fase para cima Eu vou colocar virado o fase para baixo Para que vocês vejam o momento em que tudo acontece Certo? Então vamos alinhar as cartas aqui E eu falei que ia colocar a carta virada o fase para baixo, né? Esse 3 ele é meio maluco, ele consegue virar sozinho Quer ver? Vou colocar agora a carta virada o fase para cima Eu coloquei virada o fase para baixo, né? Mas não, ó, estral de dedos Novamente ele vira Porque é uma carta, ele é meio maluco Eu não entendo porque que o 3 faz isso Mas ele faz Então agora nós temos apenas o 4 e o 5 em mãos É bem simples o que irei fazer agora Eu vou simplesmente pegar esse 5 e colocar aqui em cima Mas lembra que eu falei que eles gostam de ficar em ordem? Então, ó, estral de dedos O 4 novamente sobe para o topo do baralho Novamente eu vou pegar o 4 e vou colocar aqui em cima Aqui embaixo no caso, né? Estral de dedos, ele novamente sobe para o topo do baralho Mais uma vez, para não ter dúvidas O 5 em cima Vou colocar aqui por cima Com estral de dedos Novamente o 4 sobe para o topo do baralho Lembra que eu tinha pedido para vocês Decorarem uma carta, a carta que teria sido selecionada pelo espectador? Eu quero que vocês simplesmente pensam nela Pois agora, com o 5 passando aqui por cima do baralho Eu transformo ele exatamente na carta que foi selecionada O 9 de paus Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir Que eu não apresento dessa forma Eu utilizo outro discurso que é muito mais longo O vídeo ficaria com certeza mais de 20 minutos Então eu decidi fazer esse discurso um pouco mais simplificado Só para mostrar a vocês o método, o efeito da mágica, certo? Então vocês podem se sentir livres para mudar o discurso dessa apresentação Mas como vocês viram, é uma mágica muito legal Pois você utiliza 5 cartas E você vai fazendo um efeito seguido do outro Então você utiliza carta por carta E faz uma mágica com cada uma delas E eu vi que o último vídeo que eu postei aqui no canal Atingiu a meta de likes que eu estipulei a vocês Que era de 700 likes Então muito obrigado a todos vocês que curtiram o vídeo E que querem aprender essa mágica Então logo menos aqui no canal eu postarei um vídeo Mais ou menos explicativo como que aquela mágica funciona Eu não vou postar agora Pois eu quero fazer um vídeo especial com outros mágicos Que no caso será ou com o Felipe Barbieri Ou com o Rafael Arcanjo Então fiquem atentos aqui no canal Se você não é inscrito, se inscreve Para que você não perca a explicação daquela mágica E se vocês gostam desse estilo de vídeo Onde eu ensino mágicas a vocês Sobe a tela agora Clica no like para você dar o feedback Se vocês querem que eu traga mais vídeos De tutoriais aqui para o canal Aproveita, já se inscreva E ativa o sininho do lado Para vocês receberem os próximos vídeos E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho Para realizar seus floreios de cardistry Ou seus efeitos de mágica Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site da Unicosmic Lá eles vendem baralhos personalizados Para você realizar seus floreios de cardistry Seus efeitos de mágica Então acessa o site agora Para vocês verem as variedades de produtos que tem lá E caso algo lá no site te chame a atenção e você queira realizar a compra Utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Tudo junto Para você ter 10% de desconto na sua compra E agora sim Sem mais rolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera para realizar essa mágica Antes vocês precisam selecionar as 5 cartas Que irão utilizar na performance Que no caso aqui eu utilizei Do ice ao 5 do naipe de espadas E deixar nessa ordem aqui 5, 4, 3, 2 ice E vai deixar todas elas viradas fácil para baixo No topo do baralho Feito isso você já pode começar a sua mágica Você vai falar Bom para essa mágica nós iremos utilizar 5 cartas E aí você coloca 5 cartas na mesa 1, 2, 3, 4, 5 Uma em cima da outra Certo? Por quê? Porque depois você vai virar as cartas fácil para cima E você precisa fazer com que a carta fique nessa ordem aqui Ice, 2, 3, 4 e 5 Vocês vão entender o porquê Então é só vocês deixarem na ordem que estava antes Que era essa ordem aqui Certo? 5, 4, 3, 2 ice E colocar no topo do baralho E quando você começar a mágica colocando as 5 cartas aqui assim na mesa Uma em cima da outra Quando você for virar ela já vai ter invertido a ordem Perfeito? E depois de ter colocado as 5 cartas aqui Você vai pedir para o seu espectador selecionar uma carta Se ele quiser misturar o baralho pode misturar Não vai importar Certo? Então digamos que ele tivesse selecionado essa carta aqui Que no caso foi uma dama de espadas Certo? Quando ele te devolver a carta e você colocar perdido mais ou menos no meio do baralho Você não vai realmente perder a carta no meio do baralho Então por exemplo aqui eu estou com o break Porque vocês precisam controlar a carta para o topo do baralho Como eu fiz aqui agora Certo? E como vocês podem controlar essa carta para o topo do baralho? Vocês podem utilizar vários métodos de controle de carta E eu já fiz um vídeo só ensinando controles de cartas aqui no canal Então se vocês quiserem é só vocês procurarem Como por exemplo Eu coloquei a carta perdida aqui no meio Certo? Com o break Eu simplesmente segurei a carta assim com o break Dividi ela aonde eu estava com o break E fiz um riffle shuffle A carta ela está aqui no topo E dando a ilusão que você está misturando o baralho Eu controlei a carta para o topo do baralho Então a única coisa que vocês precisam fazer É controlar a carta para o topo do baralho Você vai dar a ilusão que está perdendo a carta no meio do baralho E depois você pode fazer um pass para controlar ela para o topo Ou fazer algum outro movimento Para conseguir transferir a carta do meio para o topo do baralho Por quê? Porque depois de feito isso Você vai fazer um break na carta do topo Que é a carta do seu espectador Vai juntar todas as cartas e vai colocar aqui por cima dela E depois quando você for pegar as 5 cartas Você vai pegar a carta selecionada Que é a carta do seu espectador Junto Certo? Então vai estar assim 1, 2, 3, 4 E o 5 E a carta virada que é a carta do seu espectador Então mais uma vez Vou ficar com um break na carta do topo Certo? Vou juntar todas as cartas Colocar aqui por cima E depois na hora de pegar Eu vou pegar todas Levando a carta do espectador Junto Certo? Ficando assim Depois que você já estiver assim Você vai fazer uma contagem falsa Lembra naquele momento da performance Que eu falo Bom, e agora sim eu posso mostrar as cartas que foram selecionadas E aí eu mostro Um ice Um 2 Um 3 Um 4 E um 5 Certo? Isso daqui foi uma contagem falsa Porque como vocês podem ver Eu já inverti a ordem das cartas E eu simplesmente fiz isso daqui Eu peguei o ice E ao invés de continuar passando as cartas Colocando as cartas por cima do ice Eu peguei o ice com essa mão aqui Então eu fiz assim 1 Peguei o ice Certo? Coloquei ele aqui embaixo Mas ainda com um break Aqui ó Tá vendo? Que tá um pouco distante do bloco ainda Por quê? Porque eu vou precisar pegá-lo novamente Como assim? Eu vou pegar o ice E vou passar aqui pra baixo Com o mesmo movimento Certo? Fazendo de conta Que eu estou passando as cartas assim Se vocês prestarem atenção nesse movimento Eu coloco a minha mão toda aqui por baixo Pra pegar a próxima carta Então é por isso que fica muito oculto Essa transição Certo? Então você vai fazer a mesma coisa Você vai pegar o ice E vai vir com a mão aqui por baixo Vai pegar o 2 Só que ao mesmo tempo Você vai deixar o ice ali Vai pegar o 2 E agora sim Quando você for pegar o 3 Você vai puxar com o dedinho O ice junto Vai fazer isso daqui Peguei o ice E vou puxar o 3 Certo? 4 E quando chegar na quinta carta Você não vai puxar Certo? Porque tem a carta do seu espectador aqui Você vai simplesmente pegar Essas duas cartas E vai jogar aqui por cima Então A ordem ficou assim Um 5 Uma carta aleatória Um 4 Um 3 Um ice E um 2 Certo? E agora eu falo Bom, mas como as cartas estão em ordem Elas não gostam de sair dessa ordem Então como por exemplo Se eu pego a primeira carta Aqui do baralho Que é um ice Não é o ice a primeira carta do baralho A primeira carta é um 2 Então isso daqui eu fiz um double lift Que caso alguém não saiba É o ato de virar duas cartas Como se fosse uma única carta Certo? Então o que eu fiz Enquanto eu estava passando As cartas aqui assim Eu fiz um break Nas duas cartas do topo E eu simplesmente virei Elas face pra cima Certo? Depois eu virei Elas face pra baixo novamente Peguei a carta de cima Que dá a ilusão que é o ice Mas na verdade é o 2 Coloquei na segunda posição Certo? Depois com isso sobe de dedos A carta sobe pro topo Só que na verdade Ela já estava no topo Certo? E vou colocar a carta Aqui de canto E agora vem o 2 O 2 você vai simplesmente Virá-lo face pra cima Pra mostrar Que é realmente o 2 E você não vai colocá-lo Na segunda posição Utilizando o Marlo Chute Você vai simplesmente pegar A última carta do bloco Com o dedinho Você vai fazer a marcação aqui E vai colocar o 2 Virado face pra baixo Obviamente Na penúltima posição Do bloco Vai fazer isso daqui Então O 2 está aqui Em cima do 5 É a penúltima carta do bloco E depois com o estrel de dedos Você vai virar a carta Mas você vai virar Todo o bloco Você vai virar 1, 2, 3, 4 cartas Ao mesmo tempo Dando a ilusão De ser apenas uma Então você vai puxar A última carta E vai virar Todas as cartas Face pra cima Dando a ilusão Que é apenas Uma única carta E você pode realmente Mostrar que é Uma carta Só Dando a ilusão Que as cartas Estão todas viradas Face pra baixo Só que na verdade Essa é a carta Do seu espectador Certo? A dama de espadas E vocês precisam Fazer isso Duas vezes Certo? Então você vai fazer O mesmo movimento Vai deixar o 2 Vai deixar o 2 face pra baixo Vai fazer a marcação Na última carta Aqui do bloco E vai colocá-lo Ali na penúltima posição E novamente Com o estrel de dedos Você vai virar O bloco inteiro Só tem uma carta Aqui na minha mão E aqui tem vários Você vai novamente Virar todas as cartas Face pra cima E vai colocar O 2 Aqui de canto Então agora Nós vamos para O 3 Vocês vão virar O bloco todo Face pra cima Certo? E vai mostrar As 3 cartas Dessa forma Aqui Vocês não podem Passar as cartas Assim Porque tem uma carta Invertida Aqui no meio Como vocês fazem isso? Vocês vão segurar O bloco Dessa forma Aqui Certo? Com o dedão E o dedo médio Em cima Dedo médio em cima E o dedão embaixo Com a sua mão oposta Você vai puxar A primeira carta Que é o 3 Certo? E com a sua Ainda com a mão oposta Você vai puxar A segunda carta Aqui por baixo Mais ou menos Assim Certo? Vendo em velocidade Fica mais ou menos assim 1 2 Certo? Você vai pegar Esse 3 E vai dar Aquele discurso Que vai colocar A carta virada Face para baixo Só que na verdade Você vai colocar Face para cima Por quê? Porque agora Se você fizer O mesmo movimento De mostrar as cartas Aqui O 3 ainda Está virado Face para cima Mas Se você apresentar Ela dessa forma Aqui Parece que o 3 Está invertido Só que na verdade Esse daqui Não é o 3 É o 3 O 3 está aqui embaixo Mas é a carta Selecionada junto Então na verdade Quem virou Não foi o 3 E sim a carta Que foi selecionada E como vocês fazem isso? Vocês vão fazer O mesmo movimento Vocês vão segurar O bloco Nessa posição Vai vir com a mão oposta E vai puxar apenas A carta de baixo Só que na verdade Ao invés de você puxar A segunda carta Aqui assim Igual a gente fez Da outra vez Vocês vão puxar O 5 com o dedão Então vocês vão fazer Isso aqui Puxei a primeira carta E o 5 Eu puxo com o dedão Certo? Fazendo isso daqui Então aqui Eu estou segurando Duas cartas Certo? Dando a ilusão De ser apenas uma Depois de feito isso Você vai inverter Essas duas cartas Face para baixo E vai falar Que vai colocar Essa carta O 3 agora Face para cima E vai colocar Aqui no meio Só que na verdade Você não colocou Face para cima Você colocou Face para baixo E agora sim Você vai fazer O mesmo movimento Com a mão oposta Você vai puxar A primeira E a segunda carta E dá a ilusão De que o 3 Simplesmente inverteu E essas duas cartas Que vai estar Aqui nessa mão Certo? Você vai colocar Aqui por baixo Do 3 E vai colocar O 3 na mesa Perfeito? E agora sim Nós vamos para A finalização da mágica Você vai mostrar Que tem apenas Duas cartas E você pode até Mostrar o dorso Porque não dá Para ver Porque as duas cartas Estão invertidas Certo? Então você vai mostrar Que aqui você tem Apenas o 4 E o 5 E que você vai Simplesmente virar As cartas Face para baixo E vai colocar O 5 No topo Do baralho Só que aqui Você vai fazer Um double lift Vai estravar Uns dedos Os dedos Certo? Vai puxar A última carta novamente Só para fazer O double lift Das duas cartas Então aqui Eu virei o 4 E o 5 junto Perfeito? Então você vai falar Que o 4 subiu Para o topo Vai pegar O 5 E vai colocar Aqui embaixo O 4 na verdade Só que na verdade Você está pegando O 5 Que está aqui embaixo E vai falar Que com o saldo de dedos O 4 sobe novamente Para o topo Do baralho Depois você vai fazer Isso pela última vez Pegando o 5 Colocando aqui em cima E novamente fazendo O double lift Certo? E você vai colocar O double lift Aqui ó O 4 E o 5 Na mesa Então toma cuidado Para elas não Desalinharem E fazendo isso Vai dar a ilusão Que o 5 Que está na sua mão Porque ele não viu Nenhuma outra carta Além do Eyes 2, 3, 4 E o 5 Se o Eyes O 2, o 3 E o 4 Estão aqui na mesa Obviamente O seu espectador Deduzirá Que esse daqui É o 5 Só que na verdade Não é o 5 E sim a carta Selecionada Do espectador Então é só você fazer Este movimento aqui Pedir para que ele Pense na carta E você vai transformar O 5 Na carta Que foi selecionada Galera espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar No botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar no gostei Para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima